Tempo de transformação. Nesse novo modelo de sociedade, digitalizada, democrática e avassaladora, o conhecimento se tornou motor, que impulsiona a humanidade e transforma o jeito de fazer as coisas. A sociedade digital oferece ao homem infindáveis opções de conteúdo, tornando-o cada vez mais exigente e com a possibilidade de escolher especificamente o que deseja aprender no momento desejado. Com isso tivemos que transformar tudo e criar novas formas de fazer conteúdo que gerassem conhecimento espontâneo, por meio de troca de experiência, do debater, do questionar, do engajar e do absorver. E como ter acesso a tudo isso e não compartilhar, às vezes descobrimos coisas que queremos gritar ao mundo, pois a nossa essência é compartilhar. Então assim, demos um jeito para você fazer isso. Mas o conhecimento não está limitado a uma sala fechada. Ele também é gerado no relacionamento, seja ele de forma estruturada, com ponto de encontro e hora marcada, ou mesmo em um despretensioso bate-papo. No relacionamento é que conhecemos o outro. Descobrimos semelhanças, descobrimos semelhanças, abreviamos diferenças, fortificamos objetivos e compartilhamos sensações. E quando nos colocamos em prontidão para servir, é que podemos claramente entender a necessidade do outro. E assim, surgem os negócios. E falando em negócios, imagine. Imagine o esforço que seria descobrir o que as pessoas querem de verdade e quanto elas estariam dispostas a investir nisso. Agora imagine se você descobrisse que essas pessoas querem exatamente o que você tem a oferecer. E que elas estão abertas para conversar contigo e para isso até reservam espaço em suas agendas. Dessa forma é que transformamos relacionamentos em negócios, convidados em clientes, clientes em amigos. E depois de tudo isso, como voltar para o seu dia a dia? Faça valer a pena tudo o que viveu até aqui. Busque novos caminhos, calcule riscos, mas não se deixe seduzir por eles. Saia do óbvio, arrisque, transforme, se jogue. Tudo isso tende ao certo no final. pois quando você transforma o presente, carrega a todos para um novo futuro. E você, está preparado? Hoje tem no final. Vamos lá. E aí